E aí Deixa eu voltar ali... Vamos fazer algumas coisas, rapidinho... E aí Bruto a roupa e vamos lá comprar a primeira coisa uma armadura de veneno e vamos pôs de caralho mas já mais três O que é isso? Bem-vindo o que você está melhorando aqui. Adiós. Bem-vindo o que você está melhorando aqui. Bem, que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar. Adeus, bom caçador. Deixe-me chegar. 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 Vamos lá. 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 Vamo lá. E esse que eu sou escuro. Vamo lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.